É verdade, isso aí é muito melhor. Onde estão eles? Eles estão em movimento? Se tiver vou ter que arrumar um carro. Pelo jeito não. Despistar a polícia, é pra já. Tranquilo, só ligar pro Lester. Tranquilíssimo. Tinha despistado, o que houve? Não vou me achar aqui em cima, deixa eu ligar logo pro Lester. É tranquilo, nem precisei. Tem que memorizar esse local aqui. Olha, descendo que mansa. Talco colombiano. Laboratório Humane. Longe pra caramba. Vai pra cá. Acho que era lá, pra perto do deserto. Vai até a mesa. É, fica aqui. Se necessário motorista, pra evitar deixar só o moto pra trás. Não, esse daqui tá de boa, deixa. Tem um avião voando ali. Não preciso de motorista, o motorista é só idiota. Só que dessa vez eu não vou destruir o caminhão, né? Com RPG. Vamos lá, tô chegando. O ruim da moto é isso. Ela não te protege até você conseguir descer e pousar. Só que agora, meu amigo, agora eu tô armado. Não acredito que eu spawnei longe do local. Ela não tá aqui. O que eu trouxe a minha moto pra cá? É aqui em cima? Aparentemente é pra cá, né? É eu, hein? Que viagem. Ah, pista de skate aqui e os vagabundos estão ali. O que ele tá falando aí? Você tá falando demais, hein? Fica quieto aí. Sua mira não tá tão boa assim não, amigo. Eu tô no joelho aí, ó. Já era. Vai precisar de um médico aí. Ah, não, não, não. Ah, véi, coé, você tá de brincadeira, bicho. Nossa, tô enferrujado. Não é possível, não. Como é que esse cara me acerta? Aliás, foi outro, né? Me apagaram duas vezes. Pelo menos a missão não finalizou, né? E minha moto ainda tá lá. Tomara que eu consiga subir isso. Beleza, consegui. Cadê o cara? Eu quero saber onde é que tá o cara. Que me apagou. Ah, não é você mesmo. Ah, velho, outros? Nossa, tem um monte. Calma aí, calma aí. Esse aqui tem que ser bem calculado. Ué, morreu. Já nem tinha acertado. Um cara tá ali do outro lado. Tá, acho que agora foi, né? Por que que eu tinha que vir pra cá? Só tenho que ir pra lá mesmo. Acho que ele mostrou o inimigo. Eu já desci logo. Calma aí, deixa eu tomar o famoso lanche. Segura aí. Inventário. Lanche. Qual é? Esse peique, ele coindo pra caramba, ele tira muito. Colete padrão. Pronto, dois que já dá o colete pesado. Vamos lá, Iron Man. É acontecido agora, hein. Opa. O suprimento. Bom, pelo menos serviu pra alguma coisa. Pra matar os caras, agora o suprimento foi liberado. Tá ali do outro lado, não tá? Cadê? É, dentro do caminhão. Ah tá, vou ter que dirigir o caminhão. É isso mesmo? É. Ele falou que ia precisar de motorista na seleção. A galera já tá me vendo. Sinal global. Entra aí, caminhão. Ah, legal. Ele tá totalmente parado. Calma aí. É, vou ter que dar uma pancada nele com a moto. Não tem jeito não. Ah, vai dizer que isso nunca aconteceu com vocês. Comigo, várias vezes. Eu tô achando que não vai dar certo aí. Vamos lá. Nem virando o caminhão. Ele tá tentando fazer no estilo zerinho, mas não tá dando nem. Cara, vai ter que trazer um carro pra cá. Não acredito não. É, a moto não adianta, né? Será que tem algum ali? Deixa eu ver. Bem que podia ter um caminhãozinho aqui. Não. Só a parte de trás do caminhão. O caminhão mesmo não tem. Tem carro ali. Vou pegar um daqueles. Tá tranquilo. Tomara que não venha a polícia. Isso é o saco, né? O que eu tenho que fazer pra eu pegar um negócio, hein? Ih, não tinha nem alarme. Vamos lá. Vamos tirar esse carro dos trilhos. Mais um aqui eu acho que vai, hein? Mais um. Deve dar uma variada no caminhão, mas... Pelo menos ele... Aí. Saiu. Tá aqui em cima, caramba. Achei que eu não ia conseguir fazer a missão. Vamos por aqui mesmo. Não precisa subir ali. Ali mais na frente dá, não dá? Não dá, porque o ferrinho acaba aqui, ó. É, eu tinha que pegar o... A parte de cima do viaduto. Será que tem pista pra cá? Tem. Deixa eu entrar direito aqui, porque eu vou ter que pegar outro carro pra poder desvirar esse caminhão, né? É, por enquanto. Deixa eu apagar o farol, né? Não quero chamar a atenção da galera, não. Por enquanto tá tranquilo. Opa, virou. Calma, calma. Calma pra não. Vem cá, tem aqui, ó. Homem de ferro dirige pra caramba. 2,3km. Tá suça. Ó, a galera que tá... Aqui tá fazendo a William e esses dois aqui. Cada um tá fazendo suas coisas, né? Ninguém vai tentar interferir, não. Vamos lá. Ah, tá. Eu tenho que entregar o próprio caminhão no esquema. Então tá. De boa. Sem problema. Lembrando, hein, galera, que essa live vai até as 10 só, hein? Por isso que eu comecei antes das 8. Já já dou uma lida no chat, galera. Dirigindo, saco merda. Fica sinistro olhar chat. Opa! É, tive que começar mais cedo. É amanhã, galera. Só lembrando, hein. Live de Minecraft Dungeons. Vou começar de manhã. Oito às oito e nove da manhã. Por aí. No máximo nove eu já devo estar entrando. Baixei ontem. Eu comprei o Hero Edition na PSN por R$ 124,90. É... Versão digital, né? Não é... Hoje em dia ninguém mais tá comprando mídia física, né? Só quem gosta de colecionar. Eu mesmo agora prefiro mídia digital. Pra mim é mais prático. Só que é claro, né? Os consoles tinham que ter mais espaço também. Tinha que vir pelo menos com uns... 10 Tera. Aí ia ser padrão. Se bem que o próximo PS5, por exemplo, vai começar 1 Tera só, né? Eu acho muito pouco. Opa! Ah, qual é? Dei uma só uma batidinha. Não tem problema, não. Como já tá toda variada mesmo. Aí, rapaz. Homem de ferro entregou mais um. Pronto. Agora entrou. Ih, isso aqui é moleza. Mas vou tentar não explodir. Vou tentar ir na moral. Só a metralhadura. Aqui é pra ganhar mais grana. Assistente de salma. Ah, aquele mané que a gente tem que deponar. Pronto. Pronto. Um já foi. A metralhadora é mais legal. Estou não, irmão, terminamos para mim. Então, vamos, vamos! E aí? E... Essa aqui tá mais complicada. Ah, ali. Acho que ali vou precisar jogar uma bomba. Ou será que dá pra subir? Não dá. Pronto. Tem mais um? Ah, tem mais um. É que eu terminei também. Falta só o principal. Mas nesse principal acho que tem uns... Quinze caras. É, isso aí tem muita gente. Tá na construção aqui. É, um jeito legal é um prédio que tem em frente. Dá pra matar uma galera de... Não é. Só que agora eu já cheguei aqui. A galera já me viu. Não vou estragar a surpresa deles, né? A expectativa. Ai, caramba. Os caras estão me acertando da onde. Deixa eu tomar um lanche aqui. Inventário, lanches. Vou botar um coletezinho, só pra garantir. Ketops. Que de longe é uma maravilha. Tô mandando de sniper. Opa. As caras parece que eu não chego pertinho. Opa. 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 Ketops. 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 E aí estão tudo aqui em cima. Tem mais um aqui. Tem mais pro lado de cá. Opa. Tão se mexendo ali. Tem mais um aqui. Nasseu mesmo. Agora a galera está em cima. Não desce não, sobe aí. Tô subindo. Olha a boca suja. Já vi mais um ali. Caiu. Levanta de novo. Tinha uma foto dele. Sai do canteiro de obras. Vou pegar a minha moto. Pronto, saí. 23, nada mal. 416. Tchau. 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 Tchau.